Entre em contato agora com o Magnaldinho dos Teclados 65992598401 ou 65 Jovem 990196703 A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir Me encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abraça e me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado o que importa é sofrer Porque eu levo a certeza que um dia amei você A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir Me encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abraça e me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado o que importa é sofrer Porque eu levo a certeza que um dia amei você Amei você Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado o que importa é sofrer Porque eu levo a certeza que um dia amei você Amei você Entre em contato agora com o Aguinaldinho dos Teclados 65992598401 ou 65999019703 Música Música Música